tá ali galera beleza hoje é hoje o vídeo é como vocês baixar o emulador do gba para o android certo vamos lá o emulador que eu uso é o my boy certo é no play store é pago mas você pode baixar ele na história mostrar aqui vocês vão precisar do toy porque o toy ele é o aplicativo que você baixa os jogos pagos com gratuitos vou pesquisar aqui my boy aqui é esse aqui esse aqui é o pago tá essa aqui é a versão completa vocês vão baixar o emulador ele é levinho para baixar depois que vocês baixaram antes de você baixar marrom você vai aqui ó primeiro você vai caçar o diretório do emulador tá eu já sei até o diretório desse emulador tá opa peraí vocês vão aqui em android provavelmente ele tá aqui no android vocês vão em data procura aqui o my boy my boy aqui uns eu acho que eu criei essa pasta viu acho que ele nem tinha essa pasta aqui se ele se ele não tiver essa pasta vocês vão ter que criar tá 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 aqui ó é o diretório para você colocar as mãos erros está e tá aqui as mãos esse é a segunda vez que eu tô gravando o vídeo tá e agora para vocês terem arrum no emulador eu vou fazer um navegador vocês vão no vocês vão pesquisar assim ó de gb a roms pode escolher qualquer site que você queira baixar as mãos no meu caso vai ser roms mania beleza aqui ele mostra um monte de jogos que que tem no game boy e e e e você pode baixar qualquer jogo aqui que você mais gosta e é no meu caso eu vou escolher deixa eu ver aqui super mario advence 2 super mario word é ignora esses anúncios que estão nos não tem nada a ver e nós esses anúncios aqui também tá galera esses anúncios aí não é necessário não e esses anúncios aqui embaixo tá e o problema que esses anúncios vão me atrapalhar né deixa eu levantar aqui a tela aqui ó você vai oh meu deus que que eu cliquei aqui ó por exemplo calma aí galera aí aqui vocês vão fazer o download do game tá difícil hein nossa senhora tá acontecendo aqui vocês vão aqui fazer o download do jogo vocês podem utilizar o cromo né utilizem o cromo o emulador vai no emulador não né a rum vai baixar aqui eu já eu já tenho não preciso baixar tá a única coisa que vocês vão fazer vai ser o seguinte pra vocês extraírem a rum e colocar no emulador vocês vão precisar da do aplicativo ES file explorer vai aqui em armazenamento interno download e aí o que que você faz eu vou eu vou fazer um negócio aqui ó é por exemplo deixa eu deixa eu só fazer um negócio aqui tá galera não peraí e não mata o player o bicho calma aí calma aí calma aí me confundindo aqui agora é por exemplo ah já tinha essa pasta aqui né mas foi verdade na verdade então na verdade essa pasta a pasta do do emulador já já vem quando você quando você baixa mas como eu não tinha encontrado o diretório é eu acabei esquecendo aí eu criei essa outra pasta aqui no myboy então vamos lá eu vou opa peraí galera que outro screen aqui tá aí tá vamos mover aqui ó para download pra vocês verem aqui tá a primeira coisa que você faz o arquivo vai vir compactado né você clica aqui no mais mais e ele e você vai clicar em extrair aqui certo e na segunda parte o arquivo vai estar descompactado e ele vai vir assim ó então o que você faz você dá uma copiada é paga aqui o diretório peraí pega aqui o diretório do emulador e cola pronto e aí depois é só vocês jogarem entendeu só vocês jogarem então vamos lá eu vou mostrar aqui como que tá o jogo tá pra vocês verem que tá funcionando tudo certinho galera opa peraí não é do okkong viu calma aí do okkong é uma série não é tutorial não calma aí galera é isso é isso aí bom tá funcionando perfeitamente esse aqui é o meu HUD é o meu HUD padrão que eu gosto de jogar como por exemplo a seta fica aqui no lado esquerdo os botões fica no meio ou então na direita os botões que não são necessários eu deixo pra cima e esse aqui é o menu do emulador onde você pode dar o save state pode dar o fast forward entendeu deixa eu ver o que mais tem os cheats também mas o problema é que você tem que ter os códigos ou seja você tem que pegar um código que já possui na ROM e colocar com o cheat aqui entendeu é deixa eu ver o que mais pode dar screenshot pode dar até o reset reset resetou o game deixa eu ver o que mais deixa eu ver o que mais aí quando você dá seu state você pode dar load no save bom vou mostrar aqui uma gameplay vamos lá fazer uma gameplay vou dar um fast forward eu não vou ficar vendo esse negócio não pronto vou acelerar logo de ver essa merda ai ai mamma mia caramba agora vocês entenderam a famosa palavra que quando o Mario morre ele fala mamma mia eu vou dar um carpado que eu gosto de dar carpado por exemplo esse bicho aqui o nome dele é rex quando você dá um carpado o Mario voa tá vendo ele voa eu gostava mais de dar carpado do que ficar clicando que eu acho meio chato eu gosto de matar o inimigo de primeira quando é Super Mario né tá beleza bom ta ai o gameplay ta gente bom deixa eu não close bom isso ai galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado do tutorial tem um novo menino ai que grava que gravou uma série de Donkey Kong 2 do SNES o nome dele é João Augusto Gameplay só que o canal dele é chamado de Augusto Gameplay tá é um canal focado para jogos no de console só que porém no emulador então fica ai se vocês quiserem se vocês quiserem que eu deixo se vocês quiserem assistir esse canal deixo o link na descrição do vídeo curta também a nossa página do canal galera vamos sair eu vou terminar o vídeo por aqui valeu falou e eu fui tchau 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 tchau